Pergunta, fiz histerosalpinografia, deu útero para a esquerda e pequena aderência, uma tenua aderência tubária. Então, talvez ela tenha um pequeno fator tubário. Diz, marido com teratosospermia. Isso quer dizer que o marido tem a qualidade, ou seja, a forma dos espermatozoides alterada também. São dois fatores que podem estar diminuindo a chance de gravidez em casa. E um dado muito importante, hormônio antivileriano menor a 0,01. Um, mas ela tem FSH de 17, um FSH alto, mas não é de menopausa, por exemplo. Estradiol de 19, quer dizer que algum folículo tinha, não muitos, e tem 32 anos. Ultrassom, um folículo no várias casas. E eu queria perguntar para vocês, com quantos óvulos engravidou a mãe de vocês, de vocês? Se ela tem um folículo só, 32 anos, será que ela consegue gravidez? Será que ela tem chance de gravidez? Claro que sim. Então, como ela tem uma baixíssima reserva variana, inclusive estamos sabendo agora de que é de causa familiar, ou seja, a mãe dela também teve menopausa precoce, a gente sabe que um folículo pode ser suficiente. O único que sim, como tem um fator masculino, como as tropas não estão funcionando bem, ou tem uma suspeita de que não funciona bem, sim, o esforço é uma fertilização in vitro com uma chance de um folículo. Ela terá 100% de taxa de gravidez? Não. Será que ela vai precisar, talvez, de mais do que uma captação? Sim. Assim como nossas mães, às vezes, precisaram de mais, só que a gente deixou no ambiente natural, e talvez nossas mães não estavam trompando o lado correto da ovulação, alguns detalhes. Agora, nós vamos conseguir esse óvulo, nós vamos conseguir esses espermatozoides de forma normal, vamos fertilizar e damos chances. Então, tem chances com óvulos próprios? Tem, assim como nossas mães também tiveram, indiferente do nível de FSH, indiferente do hormônio antimuleriano, a que sim temos que ter claro é que se eu tenho um hormônio antimuleriano de 0,01 ou menor, como ela diz, já é óbvio de que talvez eu tenha um, dois folículos, mas eu não posso colocar essa paciente com uma expectativa de ter 4 ou 5, ou ficar cancelando a captação dos óvulos, até ter 4 ou 5, porque isso talvez jamais aconteça, e o que pode acontecer? Ela pode começar a parar de menstruar, e para de menstruar, e o que pode acontecer? Eu fico sem ciclos, eu fico sem folículos, eu fico sem chances. Então, a estratégia é conseguir todos os folículos possíveis, e dar chances, assim como a mãe de vocês teve também. Infelizmente, naturalmente não conseguimos, mas a tecnologia serve para isso, o conhecimento para levar esse folículo até o laboratório serve também. Então, sim, é um esforço maior do que aquela mulher que tem 5, 7, 8 óvulos? Sim, é um esforço maior, mas não quer dizer que não possa ser feito. Fiz esteroscopia e deu endometrite, tenho chances depois de tomar antibiótico? Sim, a única coisa é que você deve checar com o teu médico de que seja o antibiótico correto. Em alguns casos, a gente precisa fazer uma segunda avaliação para tentarmos saber realmente se essa endometrite foi, curou esse endometrite, se teu útero voltou ao normal ou não, porque sim, é causa de falhas de implantação. Não é tão fácil o diagnóstico da endometrite. Estou no D11 e sangrei um pouco, o que posso fazer? Número 1, importantíssimo, entrar em contato com teu médico, ele vai saber se realmente existe alguma alteração, quais medicamentos você está tomando, se precisa suplementar mais, em geral não precisa suplementar, se precisa fazer repouso, tudo isso. Mas existe o sangramento da implantação, pode ser um pouco mais tardio, a gente tem que entender realmente o que que nós estamos fazendo para que teu médico responsável, ele diga realmente o que você precisa fazer. Sangramento e tratamento, realmente temos que procurar a equipe que está cuidando da gente. Tem endometriose e baixa reserva, baixa reserva de folículos. Quais as chances de engravidar com a filha? As chances dependem principalmente da tua idade. Maior idade, menor a chance, infelizmente. Então, corremos. Endometriose, realmente ela muda muito. Duas coisas, principalmente a anatomia que você tem, ou seja, muda a posição do útero, posição das tropas, posição dos ovários, tudo isso pode mudar por causa da endometriose, então ele atrapalha, se você já tentou mais de um ano, ou tentou mais de seis meses e tem mais de 35, 37, realmente procurar a fertilização in vitro é uma ótima chance, uma ótima conduta. Uma pergunta aqui diz, transferência após cirurgia de endometriose profunda, quanto tempo esperar? Na verdade, depende um pouquinho de teu médico, de como que estava essa endometriose profunda, a gente, se havia um ambiente, se havia um ambiente inflamatório muito forte, talvez a gente faz uma, talvez a gente espera um, dois meses, mas também não queremos esperar demais para que não volte essa endometriose. Então, discutir com teu médico, não existe um parâmetro pontual para ir para a transferência depois da cirurgia de endometriose profunda. 35 anos fui laqueada, quais as chances que eu tenho? Ótimas chances, a gente calcula entre 40% e 50% de chance de gravidez por cada transferência de embriões. Pontos importantes, já engravidou, laqueadura é a única dificuldade, então não haveria problema, uma ótima chance de ter bons resultados. Doutor, não é 100%, não, nunca é 100% nem na laqueadura, mas mulheres com laqueadura, por transferência, tem entre 40% e 50%, e esperamos, se ela tem vários embriões, que essa chance possa ser até superior, como 60% ou um pouquinho a mais. Nunca chegamos a 100%. Então, tem chance de gravidez? Ótimas, a melhor paciente para conseguir gravidez. Seftriaxiona, deu candidíase, já o seu fluconazol, problema ginecológico e nada assim. Sabe o que acontece? Quando a gente faz, às vezes, tratamento por alguma alteração antibiótico, isso acontece também quando vocês tomam um antibiótico muito forte, também, às vezes, dá até diarreia, por exemplo, porque ele mata as bactérias boas. Na vagina, a gente tem bactérias boas e tem um pouquinho de fungos também, que eles não são tão ruins, eles fazem parte. Então, quando você toma antibiótico, matou as bactérias boas, as ruins também, mas os fungos, como a candida, ele continua aí e ela cresceu. E veja com o teu médico a possibilidade de voltar. Assim como o intestino, a gente toma probióticos também, existem também probióticos vaginais para chegar nesse equilíbrio. E outras vezes, tem a ver com a atividade, com as outras atividades que você tem, né? Condutas que a gente chama de condutas ambientais, que é o tipo de roupa, etc., etc., que você está usando. Às vezes, estão ficando muito tempo com roupas apertadas, umidades, etc. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL